A paz do Senhor a todos. Gostarei de deixar uma mensagem para que todos venham refletir que encontra-se em Salmos 92, hino de louvor e gratidão, que diz Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua pegnidade e todas as noites a Tua fidelidade com o instrumento de dez cordas, com saltério e com harpa de som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem sensato não conhece, nem o louco entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém Tu exaltarás o meu poder, como do búfalo serei ungido como óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no líbero. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viciosos e florescentes. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, gratidão a Ti, Senhor, por todas as vezes que clamamos, Senhor. O Senhor tem ouvido e nos respondido. Todas as vezes, ó Pai, que estamos aflitos, Senhor, vem com o refrigério, acalma nossa alma, Senhor, e dá o que nós necessitamos. Gratidão a Ti, Senhor, por toda a nossa família, por todo o livramento, Senhor, por ter nos guardado, Senhor amado, de todo o mal. Gratidão, Senhor, porque em nossa mesa nunca faltou o pão. Gratidão, Senhor amado, porque o Senhor nos livraste da garra dos inimigos. Gratidão, Senhor, porque o Senhor nos põe em caminho seguro, Senhor. Gratidão por tudo e por tudo, Senhor amado. É a palavra, Senhor amado, do dia. Gratidão a Ti, Senhor. Ó Deus Santo, Deus poderoso. E é no nome de Jesus que nós pedimos, Senhor, continue, Senhor amado, nos livrando e nos protegendo de todo o mal, Senhor amado. É no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor se faça presente em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, amém. Amados, lembrais sempre que Deus está sempre presente em nossas vidas e a Ele nós devemos gratidão. Gratidão por todas as coisas que Ele nos tem feito e continuará fazendo e continuará fazendo em nossas vidas. Nos momentos que nós agradecemos pelas benfeitorias, agradecemos pelos milagres de Deus em nossa vida. Mas, Deus nos ouve e nos abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.